Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, o sol, o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor, tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, eu, eu, eu Bom, galera A gente tá aqui pra agradecer todo mundo Foi um dia muito especial Pra mim com a Raíssa Foi um dia que a gente vai Não vai esquecer mais Obrigado pela ajuda de todos Todo mundo que contribuiu Diretamente e indiretamente Pra que acontecesse o casamento A gente tá muito feliz Muito feliz mesmo Eu posso dizer que vai ficar marcado Pro resto da minha vida Eu queria agradecer primeiro a Deus Por ter dado essa oportunidade De ter conhecido ela E garanto que a gente vai ser muito feliz Então obrigado a todos Eu também quero agradecer a todo mundo Minha família Todos que ajudaram Os amigos que compareceram Dizer que foi um sonho realizado Foi tudo Saiu tudo do jeito que eu queria Foi perfeito Eu agradecer a minha avó Também A Madalena Que ajudou a realizar esse sonho De amor Eu acho que chega, né? Chega Chega, né? Chega Chega